Olá pessoal, é nóis nas estradas gente. Bom dia meu povo, bom dia meus amigos, bom dia galera, todos vocês. Bom dia mesmo, gente, tô com saudade de vocês. Tô com saudade gente, quero viajar, não posso. Muitos problemas de saúde aí, incomodando, doenças. Eu tô bem de saúde, minha mãe é que tá sofrendo, aí ela quando está internada, a gente precisa atender ela, cuidar a pessoa. São dias e noites, na estrada, de um hospital até o outro, de uma UPA até a outra UPA, eu não falando de unidades de saúde, né? Muita correria, bastante gato.